Fala galera, beleza? Uma informação dada pra vocês é que tenham muito cuidado com seus ganhos, com seus trabalhos. Por quê? A Uber, ela tá... palavra roubando é muito pesado, mas ela está deixando de entregar os seus dinheiros, não está colocando os seus valores e ganhos do pedágio, ela não está colocando, ela até coloca lá como pago, mas quando você vai ver nos seus ganhos da viagem, o valor do pedágio não está incluso, você tem que ficar entrando em contato com eles, solicitando o valor do pedágio, eles falam que vão dar e acaba não dando. Tenho relatos de motoristas que fazem as corridas, quando chega no final, o aplicativo trava, não consegue finalizar, e depois que finaliza, dá um valor extremo, um valor de uma viagem de R$ 7,50, quando foi finalizar a corrida. deu um valor de R$ 114,00, o camarada entra em contato, eles botam lá o valor, a viagem correta, tudo direitinho, mas não devolvem o valor. Fica como se o passageiro tivesse realmente pago R$ 114,00, retira aquele valor da taxa, que é caro pra caramba, eles não devolvem pro motorista, então gente, muita atenção vocês que estão trabalhando nesse momento com a Uber. Olha, se eu falar pra vocês, pode até ser que eu estou, ah, tá puxando sardinha pra R$ 99,00, não. Mas hoje, o aplicativo da Uber, ela tá dando um banho muito grande. Então, o que que tá acontecendo? Tá trabalhando, mas na realidade, os valores estão indo muito mais pra Uber do que pra você, motorista. Então, fique muito atento. Você que costuma a rodar muito na Uber, meu cabelo, rapaz, tem que cortar esse cabelo, hein? Roda muito. Cara, fique atento. Eu, eu, tá? Estou dizendo eu. No início, eu não dava muita atenção de ficar olhando os valores do ganho. Se realmente os valores estavam certos, se os valores não estavam certos. Eu nem esquentava a cabeça. Eu fazia como muitos motoristas. Quero nem saber não, pastor. O dinheiro tá no meu bolso? É isso que eu queria saber. Mas não é certo, não é correto. Então, prestem muita atenção. Verifiquem. Porque hoje, a Uber, ela tá deixando a desejar ir muito, ir muito com o aplicativo e nos seus ganhos. Tá beleza, cara? E, verifica. Cara, é rápido. Não dá mole. Verifica lá direitinho. Por quê? Que você pode estar sendo lesado e não tá sabendo. E depois que passa dois, três, quatro dias que você vai analisar, pode correr o risco de não valer mais a situação da Uber não querer te ressarcer. Tá beleza? Então, fique atento aí, galera. Não dá dinheiro pra quem já tá cheio de dinheiro. É verdade. Então, quer dar dinheiro, pastor? Dá pra mim, pô. Dá pra mim, pô. Tô duro. Tô brincando. Não, tô duro. Tô, eu tô. Duro, tô duro. Mas, dá dinheiro pra quem realmente, realmente tá precisando, passando dificuldade, passando necessidade. A gente vê aí quantas pessoas morando na rua. Muitas moram por necessidade de outros porque querem, né? É complicado. Mas, é isso aí, galera. Eu acredito que já passei a informação. Tô falando até coisa que não tem nada a ver aqui, tá? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Se você puder, deixa aquele like aí e se inscreva no canal. Um abraço. Fui.